Oi pessoal, eu sou a professora Bianca Ramallo e junto com a professora Fernanda Galante nós estamos coordenando o curso de pós-graduação em nutrição esportiva Body Design Performance. Eu queria convidar todos vocês para virem fazer o nosso curso. A diferença, o diferencial do nosso curso é que ele está mais voltado para as características estéticas mesmo, então a gente vai discutir tudo referente à prescrição de dieta e à prescrição de treinamento para a estética visando principalmente emagrecimento e hipertrofia, além da gente falar da parte competitiva como Body Builder. Então, a gente só queria na verdade explicar uma diferença que tem muita gente na dúvida, então esse curso ele é voltado tanto para nutricionistas quanto para profissionais de educação física. Obviamente pelos comitês de ética de cada profissão, quem prescreve a dieta é o nutricionista e quem prescreve o treinamento é o profissional de educação física. Por que que esse curso vai abordar os dois? Porque hoje a maior dificuldade no mercado de trabalho é um conseguir compreender o que o outro está fazendo e os resultados ficam cada vez mais difíceis de serem alcançados. Então, o nutricionista precisa entender da prescrição para poder ajustar uma dieta de acordo com o exercício e vice-versa. O profissional de educação física precisa entender da parte nutricional para ele poder adequar o treinamento a características. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa estar com uma dieta super restritiva e com um treinamento de altíssima intensidade, de grande volume, as coisas são incompatíveis. Então, apesar de cada um prescrever o que é competente da sua profissão, precisa do entendimento da outra área, porque senão a gente não está conseguindo caminhar na prática para os resultados mais efetivos. Essa é a proposta do nosso curso, esse é o diferencial dele. A nossa turma já está confirmada, já é uma turma ativa. O início das aulas são no dia 7 de abril, agora de 2018, mas ainda dá tempo de se inscrever. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esses componentes, a esses conteúdos, entrem em contato com a gente para esclarecer, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo, que é bem atual, discute tudo de mais recente, das jetas da moda, prescrições da moda, para a gente conseguir ter um atendimento melhor no nosso dia a dia. Espero vocês!